Você vai enviando para as pessoas dali? Ah, é assim. Oi gente! Estamos aqui conversando, né? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Ah, já apareceu aqui para a minha live. Deixa eu tirar o som. Vou ficar dobrado. E aí? Vocês estão acompanhando o nosso mês da voz? Estavam com saudades da Rafa aqui no treino. Eu sei que vocês gostam quando a Rafa vem. Na verdade, a gente estava falando aqui que a união faz a força. É mais gostoso a gente fazer o treino junto. Por isso que a gente está aqui junto com vocês para fazer o treino. Entendeu? Eu sei que sozinho desanima, né? Sozinho a voz dá errada. Estava falando com o meu aluno agora há pouco, né? Aí ele estava falando. Ah, eu estava fazendo esse mesmo exercício ontem. Estava tudo tenso aqui, pegando tudo na garganta. Aí você passou o mesmo exercício e falou. Pensa tal coisa. A voz funcionou. Por isso nós estamos aqui. Porque juntos o negócio flui. O negócio acontece. Se você estava em Marte e não estava sabendo, de segunda a sexta está tendo treino aqui. Live de treino vocal. Porque é o mês da voz. Aqui nessa página aqui não é dia da voz. Não é semana da voz. É mês da voz. E durante todo esse mês o nosso curso está com mais de 90% de desconto. Se você clicar naquele link lá na bio, você vai pegar quase de graça o nosso curso com acesso vitalício. Tá? Se a gente atualizar o curso, você vai ter pago lá menos de 30 reais e vai continuar tendo acesso até as novidades que a gente postar. Além disso, lives maravilhosas com convidados. Quarta-feira temos o Bruno Camoratti aqui. Ou seja, está imperdível, né? É imperdível. Vamos começar, lá? Super, 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 chica. Eu vou aproveitar que eu já fiz o alongamento agora um pouco na aula e vou enviar para as pessoas aqui, tá? Eu já fiz alongamento, gente. Não me julgam. Pode respirar no fundo, bem devagar. Vamos lá. 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 Amém. 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 Gente, ajuda a enviar para o pessoal aqui no direct. Amém. Isso, manda o coração, manda o coração que ajuda. Amém. 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 Deixa eu segurar. Tá? Desce, apagou aquela de lá, desce. Ah, tá. Vamos fazer algum exercício de mobilidade de língua, alguma coisa nesse sentido? Falar que precisa fazer aquele... O, o, o... Os dois? Não, só um, só o outro. Mas é porque... Ah, tá bom. A gente vai fazer um exercício que... Então é isso daqui, ó. Tá. Tá, eu ia fazer o... Tá bom. Eu ia fazer os dois. Não, vai. É... Explica aí, vai. Coloca. É como se você fizesse uma barriguinha aqui com a sua língua, ó. Hum. A ponta da língua vai nos dentes inferiores, até mais. Acá. Hum. Hum. E aí eu vou sentar a própria frente. Se você abrima demais a boca não vai dar certo. É. Tá? Boca... Boca aberta. Vai sentir alongar o fundo aqui da língua. Tá? É... Três machinhos, tá bom? Hum. Hum. Como você faz? Eu faço a descendente. Hum. 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 Eu fui na sua etapa. Hum. Então põe lá e desce, tá? Pra alongar. Alongar o fundo da língua, né? Pra alongar o trato vocal. E pra soltar a tensão da base da língua, tá? E pra gente dissociar a emissão vocal, a ressonância da voz da tensão aqui da garganta e da língua, tá? Então é pra soltar mesmo. E aí, consequentemente, vai soltar pegado, ignora. Mas principalmente pra você conseguir controlar. Hum. Porque muitas vezes a gente vai cantar e às vezes a gente pede pro aluno colocar a língua um pouquinho pra fora. Ou relaxar, ou mesmo com a língua dentro, relaxar não consegue. Porque é de tanta tensão que tem na língua. Então é principalmente pra você conseguir mexer e conseguir controlar a sua língua. É preciso ter essa mobilidade, essa liberdade. Esse exercício fofoqueiro não pode fazer exercício, senão vai ficar mais bonito. A sensação de que você tá fazendo um nha-nha-nha bem exagerado, viu? Não, 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 não. Tá ótimo. Gente, aproveitando pro pessoal que chegou agora, tem uma galera que tá fazendo esses treinos diários junto com a gente, junto com o nosso curso. E tá evoluindo pra caramba, tá sendo sensacional. Porque o nosso curso de R$399,90 tá por menos de R$30,00. Tá R$27,90. Por quê? Esse é o mês da voz. É pra gente fazer, assim, entregar o máximo de ferramentas pra vocês pra desenvolver a voz durante esse mês. E já tem gente dando depoimento. Tá sensacional. Galera mandando mensagem lá no curso. E é só aproveitar, né, gente? Tá aí, assim como dizem por aí, né? O golpe tá aí, tá, cai quem quer. A oportunidade tá aí. Não, aproveita quem não quer. O que é? O que é? Isso era um pouquinho. Muito grave. Não, não, não. Direc. Meus amigos. Convida. Pensa que é um bocejo Um pouquinho Não é forte Suave Pensa que é um bocejo 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 Pra ir tentando trazer pro consciente as diferenças, né? Perceber as diferenças. Aqui apareceu 99 pop-ups na minha cara. Olha a cifra, club, tá? Você tá assim. De parabéns. Quase não tem propaganda. Bom, mas aqui já dá pra ver a música inteira. Tá bom? Tá mais? Você consegue enxergar? Posso. É, gente. O cardão vai cantar uma vez? Como é que é? Mas eu sei. Deixa a voz cantar sozinha agora, tá? Sempre depois de fazer exercício, canta sem tentar ficar fazendo muita frescura. Pra sentir como que a voz vai perceber, deixar se comportar. Pra entender se o estímulo deu certo ou não, tá? Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que a mim mesmo Com minhas forças Amar-te mais que a mim mesmo Com minha alma Amar-te mais que a minha vida De todo o coração De todo o coração Viveria Eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo coração, viver em eu. Eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Eu não sei se você fosse fazer. Nem passando na minha cabeça. Eu sei se você fosse fazer. Ah, não, é porque você falou antes pra não enfeitar muito, aí eu exclui todas as firulas. Não, não enfeitar, de jeito de cantar, não é uma melodia. Agora eu entendi. Mas eu tirei todas as firulas da cabeça. Como que você sentiu a voz? Então, aquela coisa de cantar sozinha, eu gostei bastante. E algumas coisas que eu já tenho, assim, de interpretação com essa música, mesmo eu pensando em não fazer nada, vieram. Por exemplo, eu não mandei minha voz fazer drive, mas veio de estar acostumada a fazer drive naquela nota ali, né? Mas veio livre. E é legal porque, às vezes, quando eu penso muito em fazer o drive, vem o drive junto com uma tensão. E aquele começo também, os saltos ficaram bem naturais, a minha passagem de registro ficou bem natural, sem perder volume, sem pôr tensão. Foi tudo bem? A minha foi fácil de cantar, né? É, foi. É isso que, gente, o aquecimento deve servir pra isso, tá? Aqui, no caso, hoje a gente fez o aquecimento e fez já uns... Um pouquinho de treino. É. É live de treino, né? É treino vocal. Um pouquinho com aquecimento, mas soltou a língua, trabalhou vogais, né? A primeira vez que a gente fez foi pro vogal, o último já tava completamente diferente. Então, já tem um treino geral ali, né? Hoje, especificamente, trabalhando o espaço dentro do trato vocal, principalmente porque soltou a língua. Mas, no geral, é pra ser fácil. Fácil, assim, exige uma habilidade, cantar, que você tem que transformar em hábito, por isso que precisa treinar todos os dias pra virar hábito e o seu cérebro gastar menos energia pra fazer aquilo. Então, você tem que desenvolver habilidades motoras, etc. e raciocínio musical. Mas, com as tantas ferramentas, cantar tem que ser prazeroso, fácil. Por isso que, muitas vezes, o treino consiste, nas aulas de canto, no fundo, no fundo, muito do que a gente tá fazendo é tirar obstáculos do caminho pra que a voz consiga se libertar. Quando a gente fala de libertar a voz, é isso, que ela vai cantar sozinha. Ela vai te obedecer. Só que ela vai tá condicionada, porque tem muita coisa que a gente... Você liberta, condiciona e vai ser feliz. A gente faz muita coisa pra atrapalhar, sem querer, né? Não é pra ser sofrido, e muitas pessoas, o que a gente mais percebe é que as pessoas cantam sofrendo. Não é pra sofrer, tá bom? E, gente, todas essas ferramentas é... Ah, mas vocês já tem a voz treinada, sim, nós temos a voz treinada. A gente vai ter que construir tijolo por tijolo. Quer começar? Todas as ferramentas, tijolo, cimenta, pau, caminhão, pra você fazer aí a sua construção, tá lá no nosso curso. Que tá com 92% de desconto. Então, assim, a oportunidade tá aí. Não aproveita, quem não quer, link tá na bio. Se você clicar no link, ele já gera o cupom de desconto pra você. E não existe hack, tá? Não é assim, é... Tô o curso aqui pra você e só de você comprar o curso vai resolver tudo. Não! Por isso que o curso tem treinos práticos, tá? Então, colocando tijolinho por tijolinho. O melhor atalho que vocês podem fazer é a constância e a persistência. Faz o curso e segue com a gente nas lives aqui de segunda a sexta. Por isso que o nome do curso já é esse, Continue Cantando, que você vai ver os resultados escolhendo de dia após dia. Principalmente, principalmente, quem já canta bem, que sempre reclama que demora pra evoluir. Porque é quem menos treina, porque já tem facilidade. Não faz os treinos com tanta persistência como quem tem muita dificuldade. Eu, no caso, sempre fui uma pessoa que tive muito mais dificuldade. Então, eu sempre tive que me esforçar pra conseguir. que eu acostumei, que eu tenho que treinar. E é com tudo. Pra eu emagrecer demora, pra eu ficar forte demora. Com a minha voz é a mesma coisa. É o meu metabolismo, meu jeito. É esse. Então, pode ser que você esteja num outro posto. Você tenha muita facilidade, já cante muito bem e já tem um resultado legal com a sua voz. E aí, você precisa entrar aqui dentro e se acostumar a treinar. Vale mais um cantor dedicado do que um cantor talentoso sem constância. Sem dedicação, tá? O cantor talentoso que não tem constância e que não se dedica e etc. Ele fica ali. Perde pro CDF. No talento dele, ele fica ali. Mas o cantor dedicado, ele vai longe. Ele passa, o talentoso. O talentoso que eu tô falando aqui, pra gente, assim, falar de uma maneira bem geral, tá, gente? Enfim. Olha, eu conheço muitas pessoas que têm muita mais facilidade que eu. Que conheci ao longo da minha estrada. Que pararam pelo caminho. Eu me tornei um cantor profissional. Vivo da música, vivo de ensinar as pessoas a cantar e cantando com a Rafa. E eu não sou a pessoa, dom natural, facilidade e, enfim, nasci pra isso, abra a boca logo que eu acordo e já tá lindo. Pelo contrário. Foram muitos anos. Mas, se eu tô aqui, né, é porque dá. É isso aí. E vale a pena. Mês inteiro de oportunidades pra vocês. Aproveitem. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã a gente tá de volta com o treino. O link tá lá na bio pra você se inscrever no curso. E você se programa, porque essa semana tem live quarta, quinta e sexta, 20 horas. Além do treino vocal, essa semana temos lives com convidados. Isso. E na sexta-feira nós vamos cantar. Vamos cantar. Beijo. Beijo da voz. Beijo. Opa, onde é que é que encerra aqui? É isso.